Sábado Faia apresenta Aconteceu no Reggae Muito boa noite regueiros e regueiras, senhoras e senhores, eu sou o Rinaldo Torres e a partir de agora entra no ar mais uma edição do Aconteceu no Reggae, a nossa pílula semanal de cultura reggae. Começamos o programa de hoje homenageando um dos artistas mais importantes da música jamaicana. Estamos falando do mestre Joseph Benjamin Higgs, ou simplesmente Joe Higgs, que se fosse vivo teria completado 80 anos de vida nesta semana. É bem verdade que Joe Higgs foi um dos artistas mais injustamente menosprezados, vamos dizer assim, pela indústria internacional da música. Você que porventura ainda não está tão familiarizado com esse personagem essencial na história, cola comigo. Joe Higgs ficou mais conhecido internacionalmente como o cara que formou musicalmente Bob Marley, Peter Tosh e Bonnie Whaler, além de ter saído em turnê com Jimmy Cliff, lá no início dos anos 70. Ele foi um daqueles artistas que esteve na raiz do som contemporâneo da Jamaica. Além de um excelente cantor e compositor, ele ajudou a desenvolver tanto o ska, quanto o rocksteady e o reggae. Como eu já comentei aqui com vocês em edições passadas do Sábado Fire, nessa quarentena eu tenho aproveitado para revisitar alguns álbuns clássicos da música reggae. E hoje, como estamos falando em Joe Higgs, vamos falar um pouco sobre o disco Life of Contradiction. O tom do álbum em si reflete bastante o gênio e as influências de Joe Higgs. Na verdade, se você reparar bem, o próprio disco não tem um estilo muito calcado no groove clássico, né? Ou seja, nas batidas de baixa bateria. Isso o torna o álbum um tanto diferente do som encontrado nas produções da época, no caso, na época do seu lançamento. Bebe, come on home So long I've been alone I've tried to do my best Giving you happiness Kissing another man Could be a change of plan And then you close your eyes That came to me with great surprise So if you love me true All you have to do Is come on home Come on home Come on home O que, na minha opinião, é o ponto forte da obra Essa disparidade de estilos se deu por conta de uma curiosidade interessante Life of Contradiction foi gravado em 1972 Isso mesmo E por conta de problemas contratuais com a Island Records Só foi lançado oficialmente em 1975 Ou seja, três anos depois Ele tinha um som Early Reggae em plena era Roots Reggae A banda de apoio foi a excelente Now Generation De Mickey Schum, Val Douglas, Mickey Boo Richards e Robin Lin Prestando bem atenção na comovente faixa There's a Reward Você percebe o teclado sensacional do Airwialing dos Whales Dando o ritmo de forma genial na levada da música Muito bom Música 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 Além disso, a gente vê claramente nesse caldeirão musical as influências extra-rega de Joe Higgs, digamos assim, nas figuras de caras como Bob Dylan, Curtis Mayfield, Cat Stevens, Simon H. Funkel, música country, jazz, soul, etc. Música Belas melodias, letras pessoais, porém com temas bastante universais que falam de amor e superação. Enfim, Life of Contradiction é mais uma dica de reggae de qualidade para se ouvir com bastante atenção nesse período tão difícil de isolamento. Pois é pessoal, eu fico por aqui por hoje e espero você na próxima edição do nosso Aconteceu no Reggae. Paz de dia a todos e dia a bless! Música 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 Música